Bom dia, Fortaleza, 16 de abril, meu nome é Luiz Antônio Lima, eu sou seu amigo aqui no Facebook e você está no vídeo, parabéns, hoje, 16 de abril, dia da voz, olhei Carlos Edem, 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 hashtag a voz da advogacia, doutor Carlos Edem, hoje é o dia do sacerdócio, dia mundial do humanismo, hoje, 16 de abril, eu quero abraçar aqui o jovem advogado, professor Tiago Alves, advogado lá no Aracati, abraçando minha colega doutora Nelde Duarte, doutor Neusimar Gomes de Moraes, doutor Emílio Carneiro Neto, doutor Martônio Almeida, abraçando aqui a advocacia cearense, doutor Helga Erruba de Lucena, doutor Helio Apuniano Cardoso, abraçando a minha jovem advogacia, doutor David, o meu mais novo amigo no Facebook, olha, pense com a vontade de mudar o mundo, hoje eu venci com a saudade do meu pai, rapaz, a saudade do meu pai, da minha mãe, hoje é o aniversário de um ano, um ano também da minha sogra, minha sogra partiu, já o com a Gonçalo Miserra Diniz, não era só uma sogra dela, era uma mãe também, aniversário do morto dela hoje, foi pra casa do pai, então hoje, lembrando aqui as pessoas que já foram, meu pai, minha sogra, meu sogro, minha mãe, meus pais, meus avós, meus filhos, nós vamos também celebrar a vida, aqui um vídeo parabéns, os colegas que fazem aniversário nesta data, estão aqui, meus amigos do Facebook, está aí, Vône Araújo, não, Vône Argolo, Argolo, não sei que ele é de Araújo, não, porque ele é de Aracaju, Vône Argolo, mora em Tobias Barreto, Sergipe, estudou no Cefete, é, o Vône é uma das boas lembranças do aeromodelismo, é fazer um pouco do aeromodelismo para cuidar, cuidar mais da nossa vida, porque o aeromodelismo é uma paixão, que toma muito tempo, e a gente caixa muito dinheiro também, viu? Então, um abraço aí para o pessoal do aeromodelismo, para o José Pessoa, que é piloto de avião também, para o William Veras, pessoal do Aero Jackson, um abraço para todos, aniversário hoje do Vône, colega nosso, uma das boas lembranças do aeromodelismo. Então, hoje, aniversário aqui dos colegas, e nós estamos aqui no vídeo, parabéns, mandando muita paz, muita luz, muita energia, para todos os colegas que estão aniversariando, e eu peço licença a você, Joyce de Oliveira, que é advogada aqui em Fortaleza, Zetaquela, minha colega, peço licença para postar esse vídeo, te parabenizando. Aqui quem faz esse escrito é a minha esposa, viu? Minha esposa Sandra, Joyce, pega os dados, faz aqui, e eu aniversário aqui que você é advogada em Fortaleza, que estudou no Colégio Cristos, estudou na UFC, Universidade Federal do Ceará e na Uniforme. A Joyce, estudou Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Então, está aqui a nossa colega advogada, Joyce de Oliveira. Vou postar aqui no meu Face, no meu perfil, na TV Direita, na Galidade do Noir, e compartilhar com os amigos do WhatsApp, também do YouTube, esta data de hoje, 16 de abril, A data que você nasceu, Joyce, e trouxe tanta alegria para os seus pais, para a sua família e para os seus amigos. Uma data que será sempre comemorada. Te desejo tudo de bom na sua vida. Paz, saúde, alegria, sucesso profissional. Que você só seja alcançada pelo bem, pelo amor. Que Deus proteja a sua vida e de todos os colegas que estão aniversariando hoje nesta data. Que são meus amigos do Facebook, e os que não são também. Inclusive, aqui no meu Facebook, eu estou aceitando amigos, porque ainda tem umas vaguinhas aí, os colegas advogados, advogadas. A prioridade é a advocacia. Notadamente, a advocacia cearense. Aqui, um saúdo aqui, esses guerreiros do nosso Estado. Então, está aqui, o Renan Madeira, que é de Belém, né? Colega de advogado, ele é de Belém, mas mora em Fortaleza. E o que é de advogados em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Então, um abraço aí para a advocacia brasileira, que sempre está me saudando aqui, me cumprimentando. Então, está aqui o Renan Madeira. É de Belém? É Madeira, é de Belém, né? De Pará. Ele mora em Fortaleza. Estudou no Colégio Crisos também, olha aí. Na Unifor. Advogado. Trabalha na empresa Rios, Zec e Amaral, de Rede Expresso. Estudou mediação e gestão de conflitos na Unifor. Renan Madeira! Feliz aniversário, muitos anos de vida. Em seguida, nós temos aqui a Rejane Soares. Rejane Soares, que é casada com o Hélio Moreira da Silva. Rejane, diga aí para o Hélio, que a minha esposa Sandra, que pega aqui o currículo de vocês na internet. Então, está aqui a Rejane Soares. Moro em Fortaleza, estudou no CPEP. CPEP. Técnica de Aplicações. Ela é de Técnica de Aplicações. Ela é advogada formada pela Unifor também. Xerente na banca. Hélio Moreira. É a esposa do Hélio, meu colega advogado. Doutor Hélio, grande advogado, militante. Forte abraço, meu nobre colega. Em seguida, nós temos aqui o Tiago. Aniversário, muitos anos de vida, muita paz, muita alegria, muitas felicidades. Tem também um amigo aqui no Facebook, que é um colega aqui. É o Adalberto Pacheco Domingues. Aqui é o perfil dele. Tem só uma criança, colocando o rosto assim. Ele mora em Porto Alegre, com muitos amigos aí em Porto Alegre, colegas aqui da internet. Um abraço para a advogacia gaúcha, Tchê. Ele é advogado, sócio-proprietário na banca do Domingues, advogados. Ele é conselheiro do Grêmio. Adalberto, feliz aniversário. E, já falei aqui na Joyce, aqui ela, colega advogada, Joyce Oliveira, que mora em Porto Alegre, estudou no Corazio de Cristos, advogada. Estudou na Unifor e na UFC, que é uma advogada tributarista. Então, são esses aqui, os meus amigos advogados e advogadas, que nós estamos fazendo esta homenagem de hoje. Transmitindo a vocês, muita paz, muita alegria, muita saúde, muitas felicidades. Agradeço a nossa amizade aqui no Facebook. Agradeço a oportunidade de poder parabenizar a todos vocês, que fazem parte aqui do meu seleto grupo de amigos. Parabenizo também as pessoas que estão no Facebook, mas que não são minhas amigas, mas que me seguem. Ontem eu encontrei um colega advogado. Eu digo, nós já somos amigos no Facebook. Ele disse, eu não tenho Facebook, mas eu me acompanho pelas redes sociais. E o outro até perguntou, você é candidato? Eu disse, não. Ele disse, você não é candidato a deputado, você é candidato a deputado de chadrão ou federal? Eu disse, eu não sou candidato, eu sou cidadão. Foi por isso que nós criamos o Parlamento da Cidadania em Fortaleza, para discutir os assuntos da cidadania. Agora eu sou advogado. Eu sou advogado e estou à disposição dos meus colegas de profissão. Sou inscrito na OAB e participo da Vida da OAB. Então, abraços, feliz aniversário, beijos no coração. Tudo de bom para vocês. Forte abraço. Muitos anos de vida. Com saúde para todos.